Uma adega selecionada com rótulos para todos os gostos. Informações no Facebook e no Instagram. Bela Bistrô, Rua Minas Gerais, Pituba. Reservas 3345-2598. Não tem jeito. Obra atrapalha mesmo. Até pra você me ouvir fica complicado. Mas quando as obras terminam, ficam os benefícios. Então, se você passa por algumas das muitas obras que a Prefeitura está fazendo, como o BRT e a urbanização da Avenida 7, do Curuzu, de Ondina e de São Cristóvão, contamos com sua compreensão. Estamos trabalhando para melhorar nossa cidade. Prefeitura de Salvador. A Prefeitura que mais trabalha no Brasil. O edital para vagas de procurador do Ministério Público do Trabalho acabou de sair. A prova acontece no dia 8 de março de 2020. E o ofício terá o salário inicial de R$ 28.947,55. Você não vai perder esta grande oportunidade, não é? O SES e Múltipla Salvador preparou um curso com início no dia 2 de dezembro, 100% presencial e focado no seu objetivo de lograr aprovação nesse certame. As aulas serão de segunda a sexta, à noite, e com os melhores docentes na área trabalhista do mercado. Inscrições no site portalmultipla.com.br ou na sede do SES e Múltipla Salvador, que fica na rua Gregório Mackende, 271 Jardim Armação. Para informações, ligue 71-3341-1774. A Rádio da Cidade Metrópole FM ZYC 296 101.3 Metrópole FM, a Rádio da Cidade Metrópole FM Agora, na Rádio Metrópole Metrópole Turismo Na sequência, Jornal da Metrópole E a uma da tarde, Roda Baiana Metrópole Metrópole A gente abre o verbo e o microfone por você Metrópole Metrópole Turismo Oferecimento Grand Circo Estela Mares O Réveillon do Grand Hotel Estela Mares Alcance Operadora Reptu Costa do Sauípe Uptime Salvador e Taigara Inglês com realidade virtual e aumentada Casarão 17 E Litoral de Mata de São João De Praia do Forte a Sauípe As melhores praias no mesmo lugar Morro de São Paulo é o terceiro maior destino turístico da Bahia Com algumas das praias mais bonitas do mundo Para preservar tudo isso A Prefeitura de Cairu faz limpeza mecanizada nas areias das praias Com uma das mais modernas máquinas limpadoras Que levanta, separa e areja as areias de maneira profunda Então você já sabe Ao pisar nas areias de Morro de São Paulo Você está pisando não apenas em uma das praias mais bonitas Mas também em uma das mais bem cuidadas do Brasil Morro de São Paulo faz parte da Prefeitura de Cairu Nosso sol é nossa gente Boa tarde Boa Boa comida Muito boa Boa música O que é boa O clima do Salvador Boa Praça está de volta na cidade Nos dias 14 e 15 de dezembro Na Praça Ana Lúcia Magalhães Na Pituba Tem edição especial de Natal Da nova temporada do evento Mais de Boa da Cidade Salvador Boa Praça Edição especial de Natal Gastronomia, moda e diversão Pra todo mundo Siga nosso Instagram Arroba SSA Boa Praça E fique por dentro de tudo Anote aí Dias 14 e 15 de dezembro Praça Ana Lúcia Magalhães Pituba Não perca Venha de boa Apoio Boêmia A única puro malte Que é Boêmia Shopping da Bahia Rádio Metrópole E Prefeitura Municipal de Salvador A Prefeitura que mais trabalha no Brasil Agora além de ouvir a sua rádio preferida Você pode ver os programas da Metrópole Acesse o Youtube E inscreva-se no Portal Metro 1 E acompanhe ao vivo tudo o que acontece nos estúdios da Metrópole FM Youtube.com barra Portal Metro 1 A rádio que todo mundo fala e todo mundo ouve Agora também todo mundo vê Todo mundo vê A partir de agora você vai viajar com Lara Kertz No Metrópole Turismo Viagem com o Metrópole Turismo pelas ondas do rádio O turismo agora levado a sério Metrópole Turismo Portão de embarque 101,3 E boa viagem 10 e 5 10 e 5 Muito bom dia Hoje é dia 4 de dezembro Dia de Santa Bárbara E a gente começa agora aqui O nosso Metrópole Turismo Estou esperando vocês que estão aí do outro lado da linha No carro, no trabalho Seja onde for Eu vou apresentar para vocês um produto muito interessante Que está em Salvador E que promete atrair para o centro histórico da nossa cidade Muitos soteropolitanos e os turistas que chegam aí Para essa temporada de autoestação aqui na nossa cidade Mas antes de apresentar meus entrevistados Eu queria registrar aqui a emoção do meu dia de ontem Ontem vocês perceberam Eu não estive no programa Porque há mais ou menos um ano e meio atrás Eu recebi uma missão Do meu querido amigo Saulo Fernandes De conceber junto com ele e com a turma dele Produzir um show para pessoas com deficiência E ontem a gente realizou esse show Porque ontem foi o dia internacional Da pessoa com deficiência E aí nós fomos pedir ajuda Aos amigos que podem ajudar E colamos com a Prefeitura Municipal de Salvador A quem eu faço aqui o meu agradecimento Primeiro ao prefeito Assemi Neto Ao vice-prefeito Bruno Reis Mas também à secretária Ana Paula da SEMPS E também Léo Prat da Saúde Que foi o meu primeiro contato Porque no primeiro momento era ele quem estava lá Depois ele foi para a saúde E a gente conseguiu ontem Ter um dia de muita emoção De muito amor De muita entrega E a sensação que eu tive Além de muita gratidão Foi dever cumprido Sabe assim Recebi a missão Missão dada Missão cumprida E muito feliz de ver Em primeiro lugar A alegria de todas as pessoas Que estiveram lá E em segundo lugar A alegria do meu amigo Que ousado E tão generoso Me pediu que fizesse esse show Para ele poder cantar Junto com as pessoas Portadoras de deficiência Não foi um show de Saulo Foi um show de artistas com deficiência Que junto com ele Fizeram uma tarde linda E muito emocionante Onde todos puderam Sentir Ouvir Dançar Pular Cada um da sua maneira Junto com aquela energia Que ele tem E que transborda Queria agradecer também A todos os meus amigos Do Salvador Boa Praça Que colaram também Junto comigo E que doaram alimentos Lanches A seu João Silva Do Pastel do João A Fábio Do Beiju A Turma da Castros A galera de Priscila Diniz Todo mundo Eu não vou citar Todo mundo aqui Porque eu não vou lembrar De todos Mas todo mundo De alguma maneira Pizza de Mari Todo mundo De alguma maneira Esteve lá E contribuiu Fazendo a doação Dos lanches Para as crianças Então foi um dia De muita emoção Um dia de muito amor De muita entrega E eu cheguei em casa Completamente exausta Mas meu coração Transbordando de amor E foi de fato Inesquecível As pessoas que viram Ontem no meu Instagram Não devem ter entendido O que é isso Porque eu não falei antes Até porque a ideia Era que não tivesse Uma grande divulgação Disso Mas durante o evento Muitas TVs cobriram Também mandar um beijo Para todos os meios De comunicação A própria Rádio Metrópole Que fez uma cobertura Bem bonita A Macaco Gordo Que fez o registro Total do evento E a gente vai editar Um filme lindo Para entregar A todas as instituições E a todos E a todos que participaram De forma direta Indireta Décio Wagner Da SEMPS Ana Paula Como eu já falei A secretária Daniel Alves Da Saúde Como eu já disse Leoprates A todos que estiveram lá E contribuíram Meu muito obrigado A Saulo A Saulo Passos A Bug A toda a produção De Saulo Que também muito carinhosa Colou com a gente E esteve presente Ela realizando Esse evento lindo E emocionante Que foi ontem Então um beijo Para todos vocês E ano que vem Com fé em Deus A gente repete a dose Hoje a gente vai conhecer Um espaço Que algumas pessoas Aqui em Salvador Já devem ter visitado Que é o Casarão 17 Um patrimônio tombado Pelo IFAM Que hoje abre as portas Como um espaço De entretenimento Lazer Gastronomia Moda Onde abriga Não só Uma loja linda Das Havaianas Mas também Alguns restaurantes E uma oportunidade De convivência No espaço público Mais uma vez Mas no centro histórico Onde a gente quer muito Levar as pessoas E onde todo turista Que chega Não deixa de visitar Eu recebo aqui no estúdio O dono desse empreendimento Que é o Leonardo Regis E o diretor de marketing E eventos Desse lugar também Ricardo Loureiro Muito bom dia a vocês E obrigada pela parceria E pela oportunidade De estar aqui com a gente hoje Bom dia Lara Bom dia a todos É de fato um orgulho Poder entregar um equipamento Desse para a cidade Foi um desafio para a gente Está completando aí Um ano de início Desse projeto Foi um projeto Que nasceu no final Do ano passado E E muito gratificante Porque você Quando chega no Pelourinho E vê o que está acontecendo ali Presencia Com esse olhar Do turista Que Que vem a Salvador Com o objetivo De conhecer o nosso centro histórico E presencia toda a magia Que o Pelourinho Continua A fornecer Para a cidade de Salvador Realmente É um encantamento E eu fiquei Bastante encantado Com o que eu vi Presenciei um casarão Destruído E tive aí A sensibilidade De avaliar Que valia a pena Trazer novos equipamentos Ali Investir no Pelourinho Com o objetivo Não só De agregar valor Ao empreendimento Mas agregar valor A comunidade E também Aos turistas E foi muito legal Trazer Marcas importantes Como as franquias Tanto da Havaianas Quanto do restaurante Mariposa Léo Só para eu entender Situa para a gente Exatamente Onde está o casarão Em que lugar Ali do centro histórico É o casarão 17 Ele fica ali No terreiro de Jesus Ele fica bem próximo Da igreja de São Francisco E do cruzeiro ali A gente até Brinca lá Porque existem Outros restaurantes Muito legais E eu tenho dito Que é um espaço Que é quase Uma praça De alimentação Extremamente charmosa Dentro de Salvador Hoje Esse espaço ali Que circula O cruzeiro de São Francisco Muito bem Muito bem Já tem ouvintes Aqui para falar Com vocês Eu estou conversando Com o Léo Regis E o Ricardo Loureiro Eles representam Aqui hoje O casarão 17 Eu estou cheia De curiosidade Sobre o lugar Porque eu ainda Não tive a oportunidade De conhecer Mas antes Vamos conversar Com a turma Que está aqui Na linha Porque devem ser Dúvidas para vocês Vamos primeiro Para o Léo Na linha 2 Bom dia Léo Bem vindo Bom dia Lara Oh querido Como vai Já conheci sua voz Lara Eu quero pedir licença Ao entrevistado Pedir desculpa Mas eu não podia Deixar de ligar Para reconhecer Esse trabalho fantástico Que foi feito ontem Agradecer muito A Saulo O cantor Que teve uma sensibilidade Incrível Agradecer a Saulo Pass E agradecer a você A realizadora de sonhos Como diz ele Que não realizou Só o sonho dele Mas sonho de grande parte Daquela galera Que estava ali ontem São mais de 45 milhões De pessoas Com alguma deficiência No Brasil Então é uma parcela Muito grande Da população Que se sentiu Completamente homenageada Em um dia Que foi o dia internacional Da pessoa com deficiência Então quero lhe agradecer demais Deixar um grande abraço Para vocês E para toda a galera Da metrópole Enfim Um grande abraço Valeu Léo Obrigada Olha e a injustiça Não citar aqui ainda Três nomes Sobre o evento de ontem Que eu falei da prefeitura Mas eu preciso agradecer De todo o meu coração A meu amigo Diogo Medrado Presidente da Bahia Tursa Que também me deu Um super apoio Junto ao Corpo de Bombeiros Para a viabilidade desse evento Sem ele Também não teria acontecido E claro A Dênio e Aleco Da Arena Que também de maneira Gratuita dispuseram A ferradura da Arena Para que a gente pudesse Fazer o evento Sem nenhum custo Então foi assim Um monte de mão dada Sabe É aquela coisa Quando terminou O show Saulo falou para mim assim Um sonho que se sonha só É só um sonho Mas um sonho que se sonha junto É realidade Então sozinho Ninguém realiza E foi de mãos dadas Com toda essa turma Que a gente conseguiu Realizar esse evento de ontem Vamos seguir com Ivana Na linha 3 Bom dia Ivana Bom dia Seja bem vinda Ivana Caiu a ligação Claudio A gente está com algum problema Na linha não né Não Porque Marcos Oliveira Está tentando Diz que chama chama E não atende Não Está atendendo sim Marcos pode ligar de novo No 3505 5000 Que a gente quer falar com você É Aqui como eu já disse Léo Regis e Ricardo Loureiro Do Casarão 17 Estão aqui com a gente E os meninos Eu estive recentemente No Pelourinho E a gente que costuma viajar Chega nos centros históricos Das grandes capitais do mundo E a gente reconhece um pouco Da história do lugar Naqueles espaços E uma coisa que me chama Muita atenção hoje É que o baiano tem isso A gente não tem O hábito O baiano não O dono do lugar A gente tem o hábito De reconhecer muito mais O outro A grama do vizinho Que é sempre mais verde Do que a nossa própria E aí a gente não tem O olhar De turista Quando a gente está Na nossa casa E eu fui ao Pelourinho Pela última vez Que eu estive lá Com esse olhar de turista E eu fui pensando Em encontrar Tudo que eu busco Quando eu entro Nos centros históricos De lugares Como Lisboa Como Madrid Como Roma Como Firenze Que eu tive agora E me encantei Enfim E eu consegui encontrar No Pelourinho Esse olhar Desde as pessoas Até os ambientes Desde as lojinhas As galerias de arte Tudo isso Que a gente procura Os museus As igrejas Tudo isso Que a gente procura E encontro Em outros lugares A gente tem aqui O que talvez A gente precise mudar É a nossa forma de ver É a gente começar A perceber Que onde a gente vive A gente encontra Absolutamente tudo Onde a gente vive É bom demais É o que eu digo aqui A gente mora Onde muitas e muitas Milhares de pessoas Querem passar férias Então assim A gente tem que aprender A valorizar isso E tem que aprender A usufruir disso Então as vezes O que eu digo aqui Toda sexta-feira Não fica só na frente Do Netflix O Netflix está imperdível A Globoplay Está todo mundo Cheio de coisa bacana Para mostrar Telecineplay Tem um monte de coisa Para a gente assistir Mas guarda uma hora Do seu dia Para você viver a cidade Ainda mais agora Com esse sol lindo Que está aí Então assim É muita oportunidade De caminhar De olhar De ver De viver De curtir Por exemplo Encontrei ontem o senhor João Silva Que ele é Ele é expositor do Boa Praça Ele fez ontem Um evento com a gente E ele é o chefe de cozinha Do Cuco Que é um restaurante Que está ali Do centro histórico também Ele ganhou Veja a melhor da cidade Como o melhor bistrô E é de fato Um lugar maravilhoso Mas as pessoas Quando pensam assim Ah, eu não vou sair Do Itaigara Para jantar No Pelourinho Não tenho onde parar Não tenho não sei o que lá Aí começam as críticas O que eu estava falando Laura Assim Se você pensar Hoje o Pelourinho Como um todo Talvez seja A maior praça De alimentação É o céu aberto Tem dúvida Então Léo citou bem Então você tem ali Uma gastronomia completa Porque você tem De comida baiana A comida natural Japonesa Mexicana Tem de tudo Você tem de tudo E com qualidade e preço O mais delicado E o maior trabalho Que a gente vem buscando E todos os empresários Lá do Pelourinho E aí é uma ajuda Inclusive Da Do poder público É de tirar Da cabeça Do soteropolitano Que o Pelourinho Não é seguro Porque é seguro A gente tem Sem dúvida É o único Bairro de Salvador Que tem um batalhão Exclusivo Então você tem Essa preocupação Com a segurança É o que a gente sempre diz A sensação da insegurança É diferente da insegurança em si Existe uma sensação De insegurança Mas é um espaço seguro Inclusive com policial Dois A cada esquina Exatamente Do outro lado Do Casarão 17 Do outro lado Do Terreiro de Jesus Tem uma unidade avançada Não sei se é bem O nome da polícia Que fica ali 24 horas Aproveitar Mas dar um beijão Para a doutora Marita Da Deltur Que fica no Pelourinho Exatamente E a da Delegacia de Turismo Está sempre aqui com a gente É uma pessoa altamente empenhada Naquele centro de história E engajada Porque ela está há anos Na frente da Deltur É isso mesmo Existe um encantamento Que supera Qualquer tipo de particularidade Que você tem no Pelourinho Em qualquer bairro De Salvador Em outros estados E até no mundo Eu acho que a prevenção Ela é natural A prevenção É pessoal Mas A gente tem Tem um deslumbre hoje Com o Pelourinho De uma forma Realmente diferenciada Viu Lara É diferente De quando você vai Para o comércio de rua E até para o comércio De shopping Que as pessoas estão ali Para consumir Efetivamente As pessoas Que a gente recebe Tanto no Mariposa Quanto na Havaianas Hoje Elas demonstram Não só o encantamento Pela compra Pela experiência De compra e consumo Mas por estarem ali Comprando e vivenciando Um casarão De 1720 Reformado Preservado Com as suas estruturas Ali Todas Organizadas É você ter realmente O histórico Com o contemporâneo E poder presenciar E estar vivenciando De fato Uma experiência Seja ela Gastronômica Ou de moda Num ambiente Onde várias pessoas Já passaram O que já aconteceu Ali no Pelourinho O que já aconteceu Naqueles ambientes Ali A gente vê Esse encantamento E ouve delas isso E o bacana É você Poder estimular Isso para a cidade Poder trazer Essa mistura É legal Também De você ter Um ambiente Que fala Várias línguas Isso é muito cativante Você sentar E a pessoa Do seu lado Ali está falando Francês O outro Está falando inglês Italiano Brasileiro E você poder Agregar isso Dentro de Salvador Tem sido muito legal Para a gente Muito importante Como é que surgiu A ideia Primeiro a sua ideia De empreender No Pelourinho E buscar um casarão Tombado E de criar Essa história Desse espaço Multicultural Ali daquele lugar É Eu sou um franqueado Da Havaianas Eu tenho aí A relação Com Com algumas franquias Da marca E fui recomendado Por ela Buscar uma operação No Pelourinho Até porque Existe um apelo Muito bacana O olhar da Havaiana Sim Da marca No mundo Hoje a Havaianas É uma marca Mundial É a única marca Brasileira De moda Presente Em mais de De 80 países Né E eu comecei A buscar uma operação No Pelourinho E surgiu o casarão E a gente avaliou Eu me apaixonei Foi quase um amor À primeira vista Porque você Sai um pouco Do apelo Empreendedor Você tem também Um espírito social De você ver Aquilo ali E presenciar Que você pode fazer Um investimento Bacana Para a cidade E agregar valor Não só com a sua marca Mas é um casarão E ele era Muito grande Para absorver Só uma loja Da Havaianas A gente se vira Um pouco Porque O cenário Econômico Não está fácil Mas você também Às vezes Você tem que vir Pelo sonho Você tem que agregar Os seus projetos Também Pelo sonho Que você tem Em fazer Ou algo a mais E a gente começou A pesquisar Outras marcas E dentro Das pesquisas Que nós fizemos A gente Agregou sim O Mariposa Como uma franquia Baiana A gente tem que entender Que o Mariposa Hoje É uma franquia Soteropolitana Reconhecida Dentro da cidade De Salvador Com pratos Diferenciados E a gente Agregou Inovações A gente trouxe Um café Para dentro Do Mariposa A gente tem Essa questão De servir Pratos Diferenciados A gente Agregou Com Happy Hour E é uma Uma franquia Inspirada em praia Então quando você tem A inspiração Do restaurante Que é praia E a inspiração De Havaianas Que traz toda Essa experiência Também de praia Eu analisei Como o casamento Perfeito Para que as pessoas Pudessem frequentar O casarão E realmente Ter uma experiência De consumo Diferenciado Dentro de um produto Histórico Que é aquele ali Pra Salvador E o turista É o que está Mais explorando Hoje Realmente a gente Tem uma exploração Do turista Fantástica E cabe a gente Referenciar O soteropolitano Disso Sem dúvida Muito bacana Você vivenciar O casarão 17 E vivenciar O pelourinho Porque muito bem Colocado por você Nós temos o Cuco Nós temos o Odoiá Ali do lado Tem o Coliseu E você tem Uma bela praça De alimentação No espaço Super moderno Que é o Terreiro de Jesus Recém inaugurado Pelo prefeito Com uma obra Que ficou linda também Sim O Terreiro de Jesus Está fantástico Pra levar famílias Que é algo Que a cidade precisa E é muito interessante A gente ver Toda essa mobilização Ai já vou sábado E esses movimentos A gente tem Já vou sábado de manhã Com a galera lá A gente tem um movimento Vem pro centro também Sim Muito bem elaborado Pela prefeitura Isaac Edito Aí o meu parabéns por isso E isso vai Vai agregando E eu não tenho dúvida De Salvador É uma referência De turismo No ano de 2019 E pra 2020 Já E eu não tenho dúvida Que agregar A presença nossa Dentro do Pelourinho Pode Pode desmistificar Muita coisa E muito da imagem Que Que o Pelourinho Tem E fica o convite Obviamente Eu vou sem dúvida Pra novos empreendedores A gente sabe Que a economia Parece que eu ia perguntar Se cabiam mais Mais parceiros Dentro do espaço Mas deixa eu atender Marcos Que já está nove minutos Na linha Não gosto de deixar esperando Bom dia Marcos Bem vindo Bom dia Lara Tudo bem Tudo querido E você Prazer Eu queria reforçar O que você começou falando Sobre o evento de ontem E realmente Eu também estava lá Rapaz Eu já tinha uma boa impressão De Saulo Desde o evento Que ele fez Em homenagem A Ademar Sim Eu vi um Saulo Rapaz Um Saulo gente Ele é Um Saulo Que desprovido Da imagem Do Saulo Artista Cantor Saulo virou Assistente de palco Virou apresentador Virou músico Mateu E cabeceou Pra um gol Foi Foi tudo E quando aquela Minha Foram dois pontos Que eu destaco A apresentação toda Foi nota mil Dois pontos Que eu destaco Aquela menina Cega cantando Manu Kel Smith Rapaz Eu chorava Saulo chorava Eu te vi chorando No palco Foi Noite de gente A pateia toda E aquela Cadeirante Ia manjar Linda Foi só linda 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 Oh querido Obrigada E um beijão pra você Obrigada pro Terido E obrigada pela sua ligação Tem mais um Marcos na linha É isso Claudinho? Oi, oi Oi Marcos Bom dia Dois Marcos Tudo bom Lara? Tudo bem Me tire uma dúvida amiga Não vou tomar no seu tempo não Parabéns pelo seu programa Valeu querido Obrigada Minha amiga Eu tenho procurado Algumas agências de turismo Pra fazer uma viagem Pra fora Com minha filha Que é o presente De aniversário dela E aí Minha amiga Eu não sei se é o Mozo Operante Das agências hoje Como você é uma pessoa Altamente antenada E viajada Pode me explicar Aqui em Salvador Eu procurei duas agências Da mesma operadora E O procedimento Do atendimento É assim Você vai Você senta Ele atende Você fala o que você quer Ela faz Anota seu nome Seu telefone Seu e-mail E faz Eu vou mandar Meio pra você Assim De uma maneira fria É um tratamento Que eu Sinceramente Eu não entendo Marcos Eu vou ir Eu vou fazer assim Porque a gente está Você é telefonista É Claudinho Que está pegando as ligações Eu quero que você Fique na linha Mais um pouquinho Ele vai pegar O número do seu telefone Quando terminar o programa Eu vou te ligar E vou lhe ajudar Tá bom? Isso Muito obrigado Prometo Um beijo pra você E bom dia Olha Eu estou aqui no estúdio Conversando hoje Sobre o Casarão 17 Que fica lá no Pelourinho Quem está aqui comigo É Léo Regis E Ricardo Loureiro Eu vou pro intervalo comercial Assim que eu retornar Eu vou falar um pouquinho Sobre a variedade de itens Que o Mariposa Tem lá pra oferecer Tem happy hour Inclusive com chope dobrado Você que gosta de tomar uma Não saia daí Porque daqui a pouco A gente vai falar sobre isso E ainda tem a opção Pra você realizar Seus eventos Dentro do espaço Então ainda tem muita história Aqui pra gente contar Sobre o Casarão Eu vou pro intervalo Mas volto já já Você está ouvindo Metrópole Turismo Um voo direto Sem escalas Com Lara Kerts O turismo levado a sério Ô amigo Onde fica a farmácia mais próxima? Rapaz Faça assim ó Siga direto aqui pela linha verde Aí você escolhe o agito De Praia do Forte Aquelas praias rústicas De Diogo A tranquilidade de Embaçaí Os paraísos escondidos De Santo Antônio Ou aquela delícia Que é essa whip, né? Olha, olha Remédio melhor Não tem Venha para o Litoral de Mata de São João São 28 quilômetros Com as melhores praias pra você Litoral de Mata de São João Tem tudo de bom Cidades conectadas Inteligência artificial E desenvolvimento científico Melhorando o nosso bem-estar A Sociedade 5.0 Já está chegando E você é parte dessa revolução Quarta Conferência Estadual de Ciência Tecnologia e Inovação Dia 5 e 6 de dezembro No Hotel Fiesta em Salvador Com os delegados eleitos Nas etapas regionais Ajudando a elaborar A nova política estadual do setor Para construir a Bahia do futuro Governo do Estado Bahia Aqui é trabalho Um novo espaço multifuncional Acaba de nascer no Pelourinho O Casarão 17 Que abriga a loja oficial da Havaianas O famoso restaurante Mariposa E um espaço para eventos Traz uma experiência única Para soteropolitanos e turistas Produtos exclusivos E pratos inspirados Na alimentação saudável Do café ao happy hour Com atrações e chope dobrado Conheça o Casarão 17 No charmoso terreiro de Jesus Telefone 3321-3749 Você já conhece a Costa do Sauípe O destino mais alegre do litoral baiano Agora você vai conhecer O novo Sauípe Premium Uma experiência inédita De acordar em um lugar paradisíaco E admirar a natureza Numa piscina incrível Em outubro Viva o novo Sauípe Premium Praia com acesso exclusivo E espaços de relaxamento Para toda a família Viver cada momento Em sintonia com a natureza Viva a Sauípe Premium Reserve em CostadoSauípe.com.br A Giro Giramundo Viagens Está com viagens fantásticas Para o Réveillon Em Lisboa, Istambul E Lisboa, Porto Muitas outras opções Réveillon É com a Giro Giramundo Viagens Comece 2020 Em um lugar incrível Giro Giramundo Viagens 7132677555 Giramundoviagens.com.br Sabe quem se encaixa na sua vida? A Uptime Você aprende inglês Com realidade virtual e aumentada E tem acesso ao aplicativo Com conteúdo exclusivo em AVR Para aprender inglês Bem mais rápido do que imagina Matricule-se já E ganhe óculos VR Para estudar inglês Acesse uptime.com.br E consulte as condições Salvador Itaigara 3011-0268 3011-0268 O Grand Hotel Estela Mares Realizará mais um Réveillon Que promete ser inesquecível O Grand Circo Estela Mares A festa para receber o Ano Novo Acontecerá de frente para o mar Com direito a um buffet internacional E bebidas livres Conta ainda com um trio elétrico Para animar os convidados De onde a banda e DJ Irão conduzir a festa Escolha a sua ala E venha curtir a virada do ano conosco Informações e reservas 71-3413-02-38 SolExpress.com.br SolExpress.com.br Barra Réveillon O NASCE dá apoio à luta de milhares de crianças contra o câncer Dá assistência integral a pacientes do interior e seus responsáveis Oferece hospedagem, transporte e alimentação adequada Além de apoio psicossocial, nutricional e pedagógico E faz tudo isso com a ajuda de pessoas como a gente Doe alimentos para o NASCE E entre você também nessa corrente NASCE Informações 3322-4198 Apoio Metrópole A Rap Tour vai dar a volta ao mundo E preparou roteiros incríveis para você Conforto, segurança e um atendimento diferenciado Para realizar seu sonho E fazer você cada vez mais rap Programe suas férias Ligue 3270-7200 Rap Tour Mais do que uma agência A sua companhia de viagem www.rap tour.com.br Morro de São Paulo é o terceiro maior destino turístico da Bahia Com algumas das praias mais bonitas do mundo Para preservar tudo isso A Prefeitura de Cairu faz limpeza mecanizada nas areias das praias Com uma das mais modernas máquinas limpadoras Que levanta, separa e areja as areias de maneira profunda Então você já sabe Ao pisar nas areias de Morro de São Paulo Você está pisando não apenas em uma das praias mais bonitas Mas também em uma das mais bem cuidadas do Brasil Morro de São Paulo faz parte da Prefeitura de Cairu Nosso sol é nossa gente Boa tarde Boa Boa comida Muito boa Boa música O que é boa O clima do Salvador Boa Praça está de volta na cidade Nos dias 14 e 15 de dezembro Na Praça Ana Lúcia Magalhães Na Pituba Tem edição especial de Natal Da nova temporada do evento Mais de Boa da Cidade Salvador Boa Praça Edição especial de Natal Gastronomia, moda e diversão pra todo mundo Siga nosso Instagram Arroba SSA Boa Praça E fique por dentro de tudo Anote aí Dias 14 e 15 de dezembro Praça Ana Lúcia Magalhães Pituba Não perca Venha de boa Apoio Boêmia A única puro malte Que é Boêmia Shopping da Bahia Rádio Metrópole E Prefeitura Municipal de Salvador A prefeitura que mais trabalha no Brasil Agora além de ouvir a sua rádio preferida Você pode ver os programas da Metrópole Acesse o Youtube Inscreva-se no Portal Metro 1 E acompanhe ao vivo Tudo o que acontece nos estúdios da Metrópole FM Youtube.com barra Portal Metro 1 A rádio que todo mundo fala e todo mundo ouve Agora também todo mundo vê Você está ouvindo Metrópole Turismo Um voo direto sem escalas com Lara Kertz O turismo levado a sério 10 e 34 Voltamos, hoje a gente conhece aqui no estúdio Casarão 17 Patrimônio tombado pelo IFAM Patrimônio de 1720 Por que 17? Porque 1720 não tem nada a ver Não, não tem nada a ver Era o número que estava lá no Casarão E a gente aproveitou Eu queria aprofundar um pouquinho a nossa conversa Agora na história do Mariposa Porque eu estou vendo aqui que vocês têm o conceito De Coffee, Food and Music E a coisa do Coffee and Food Eu não sabia que o Mariposa tinha a parte do café E hoje vocês falam que vocês têm uma variedade de cafés Com tortas e doces Mas vocês têm também uma inspiração saudável do Mariposa Mas vocês servem ainda uma super variedade de itens Como culinária mexicana, japonesa, vegetariana, vegana Ou seja, é um leque de opções dentro do mesmo lugar, é isso? Exatamente É uma extensão Como a franqueadora está em Salvador A gente quando começou a avaliar esse projeto para o Pelourinho Eles concederam algumas inovações E o ambiente do Mariposa do Pelourinho Ele é preparado inclusive para caworking Então ele tem sofás com tomadas, com estrutura Que a pessoa pode sim pensar em trabalhar do Pelourinho E passar um dia no Mariposa Levar o computador dele Conectar de lá Marcar pequenas reuniões E realmente conviver com esse ambiente Então o café ele permite isso Que a pessoa chegue lá 8h30 da manhã A partir de segunda-feira a gente abre o Mariposa Pelourinho A partir das 8h30 da manhã E a pessoa que às vezes não tem um local fixo para trabalhar Ele pode fazer isso e curtir o Pelourinho também É muito legal você ter um ambiente diferenciado Na hora do cafezinho parar Ver ali a batucada às 10h da manhã Que existem escolas de percussão Que tocam durante um período no terreiro de Jesus E tem muita gente aproveitando isso já E esse momento Você falou que hoje quem está frequentando o casarão São os turistas que vão ao centro histórico Mas ali a gente tem, além de nós, os salterapolitanos Que precisamos viver esse lugar Existe uma vida de trabalho muito intensa naquela região toda A própria prefeitura, a Câmara de Vereadores Fora todo o comércio que gira em torno daquele centro histórico Essas pessoas, esses baianos, salterapolitanos Que trabalham no entorno Eu digo isso porque Eu trabalhei sete anos na Bahia Tussa Que foi no Palácio Rio Branco E tenho amigos da Câmara de Vereadores Amigos da Prefeitura Então assim, eu escuto às vezes Adriano mesmo, meu urso Às vezes ele Ah, é uma dificuldade para conseguir um lugar para almoçar Sempre o mesmo quilo Sempre o mesmo lugar Não sei o que Vocês têm alguma coisa Pensaram em algo diferente Para funcionário público Para pessoas que trabalham por ali? Existe A gente pensou nisso Na realidade o Mariposa é basicamente frequentado por turistas Mas como você falou O entorno todo tem muitos funcionários públicos Municipais, estaduais e federais Porque ali você tem todos os órgãos Então o que é que foi gerado aí? A ideia foi de conceder um desconto de 15% Sério? Para todo funcionário público E como é que ele se identifica? Então você apresenta a credencial dele O crachá, a credencial, a carteira dele do órgão E imediatamente ele tem lá o desconto na conta Mas por exemplo, funcionário público, prefeitura, estado Câmara de vereadores Câmara de vereadores, prefeitura Todos os órgãos ligados a Inclusive E é vegetariano e vegano Que ele é vegetariano Então assim, imagine que você tenha um funcionário Que trabalhe no CAB Mas ele precisou fazer uma reunião no Pelourinho Esse funcionário do CAB Não existe distinção Funcionário público está lá Para ser abrigado também Então existe hoje um almoço Lá no Mariposa Que tem uma frequência de funcionários Dali, de pessoas Como o Léo mesmo falou Tem muita gente que vai ter reunião E que para de manhã lá E usa como co-work, né? Acopla a tomada Liga o computador Wi-Fi free E aí ele começa a trabalhar E fica até o almoço E a história do music Como é que funciona? São os finais de tarde Os happy hours à noite O que é que vocês pensaram no casarão Para a coisa da música? Como é que ela acontece? É, o projeto Ele não Não é só a questão Do empreendedorismo Do negócio É dar entrega para a cidade Então quando a gente faz ações Desse tipo, Lara De incentivar o funcionário público A ter um ambiente bacana Diferenciado De preço justo E também ter essa oportunidade Do music A gente decidiu colocar sim Um happy hour De terça a sábado Com música ao vivo E você ter o chope dobrado Todos os dias De 17 às 20 Chope Heineken Chope Heineken Não é qualquer chope Exatamente Para quem gosta da Heineken, né? Para que o turista Para que o soteropolitano Para que quem trabalhe Naquele entorno Tenha uma opção A gente costuma até brincar Que às vezes a pessoa mora longe E pensa Pô, hoje eu tenho aquele engarrafamento Eu tenho que pegar a cidade Eu vou fazer o seguinte Eu vou tomar uma ali rapidinho Vou ouvir uma música boa Vou ouvir uma música boa E vou consumir E obviamente A exceção do chope dobrado Ele vai apresentar a credencial dele E ele vai ter 15% de desconto No consumo dele Então isso de fato É muito bacana O casarão permite Que a gente faça isso E gera essa entrega Para a cidade Porque a gente tem que sim Ter uma essência motivadora Para que as pessoas visitem O terreiro de Jesus Que está muito legal Acabei de ter um insight aqui A gente está na época de dezembro A época de maior número De confraternizações do ano Ah, tem muita lá E aí eu lhe pergunto Primeiro, qual é a capacidade De pessoas sentadas no espaço E se é necessário uma reserva Por exemplo, eu vou fazer Um amigo secreto Com as minhas amigas Eu quero ir nesse fim de tarde Com o chope dobrado Não bebe uma gota de álcool Mas enfim, minhas amigas bebem Uma confraternização de final de tarde Para um amigo secreto Já compra as havaianas ali Para presentear E faz tudo ali acontecer Como é que funciona? É necessário reserva? Sim, como a gente tem um boom agora Na questão do final de ano De todo mundo fazer confraternização E fazer amigo secreto de havaianas A gente, lógico que disponibilizou o espaço O espaço cabe em 70 pessoas sentadas E a gente tem uma capacidade máxima De 100 pessoas Legal Entre Circulando E aí você tem que ligar E fazer a reserva Qual é o contato? Vou te passar o contato agora É o 3321 3321 3749 3749 Exatamente Aí você procura um dos atendentes E a gente pode fazer sim a reserva A gente está As sextas-feiras estão praticamente Todas tomadas Mas liga para ver Se teve alguma desistência Porque Semana que vem mesmo Dia 13 A gente vai ter duas bandas tocando lá Legal Então assim Vão ter duas bandas tocando Porque são duas São três confraternizações Então assim A gente colocou De quatro da tarde Até De noite Para poder ter Todo mundo Aproveitar aí Esse período Mais longo De confraternização E com o chope dobrado De cinco às vinte E tem um palco elevado Lara lá Que é onde tem o evento Que é Fantástico O ambiente São três ambientes Bem pensados A gente Fez uma passarela Do som Que é Que é um legal Um lugar super bacana Onde o músico fica E a gente está lançando Alguns projetos inovadores Está até na nossa rede social É isso que a gente precisa Seguir aí Arroba Casarão 17 E arroba Casarão 17 E arroba Mariposa Pelo Ourinho E E a gente lançou Um projeto também Super bacana Que é o Mariposa é seu Às vezes você vê Pessoas que querem fazer Aniversários E reservam mesas De vinte Trinta lugares E realmente A maioria dos restaurantes Não tem essa possibilidade De fechar o ambiente Completo Para o aniversariante E a gente está Com um projeto lá De fechar o ambiente Também Agendado Para a pessoa Então é um ambiente Que cabe 70 pessoas E aí a gente Negocia Um valor Exclusivo E a pessoa De repente Aqueles aniversariantes Que tem muitos amigos E fica pensando assim Ah eu não posso Deixar de chamar Fulano Beltrano Ele pode fechar O restaurante Para ele E aí se organizar De acordo com Com o que a gente Oferta De negociação Mas ele vai poder Levar a banda dele Ou negociar Uma banda Do próprio Mariposa Mas digamos assim No auge Da festa dele Ele vai poder descer Até o chão Sem vergonha Nem Exatamente Porque o Mariposa É seu Porque o Mariposa Vai ser dele O espaço Vai estar fechado Para ele E para os amigos Dele É uma inovação Que a gente Também está trazendo Muito bom Vamos atender Carolina na 3 Bom dia Carolina Bem vinda Bom dia Lara Tudo bem? Tudo e você? Bom dia os entrevistados É com muita alegria Que eu escuto Um empreendimento Desse no Pelô Eu sou frequentadora Do Pelô Da década de 90 Quando ele foi revitalizado E era um local maravilhoso Depois de tornar Na época Que teve aquela decadência Eu deixei de ir ao Pelô E voltei aí Há uns 6 meses atrás E vi que já está bastante Legal para frequentar E aí sabendo Desse empreendimento Um local Que o turista vai E conhece A parte histórica De Salvador As Havaianas Que é um local Que as Havaianas Eu adoro a sandália E é um local Que tanto o público A, B, C, D Tem poder de comprar E ainda O Mariposa Que eu frequentava No shopping Agora saber Que é um local Que é um repial Que é um local Para show É muito gratificante Saber Porque o Pelô É um local maravilhoso Valeu, Carol Obrigada aí Pela sua ligação Um beijo para você Tem um ouvinte aqui Que pergunta Onde fica o espaço Que a gente está falando Quero que você repita E ela disse Se ela pode ir Uma ou duas pessoas Para almoçar Ou jantar Sem necessário Fazer reserva Sem necessidade nenhuma De se fazer reserva A gente está citando As reservas Em caso de eventos Uma confraternização De amigos Onde você precisa De uma mesa De oito, nove, dez pessoas Quando passou Daquele número padrão Do que cabe numa mesa E aí eu acho Que é recomendado Você fazer a reserva E no Cidade de Tarde Com esse período De chope dobrado Das dezessete às vinte Também é recomendado Porque talvez aí A gente tenha um boom maior Nos espaços Mas como é um casarão grande Tem lugar para todo mundo Exatamente O projeto O casarão A gente fez A loja da Havaianas E o Mariposa embaixo Mas a partir de Segunda quinzena de dezembro A gente começa A reforma do espaço em cima A gente vai ter Um espaço multiuso Aí sim Vai ser possível Promover exposições Promover eventos pessoais Como casamentos A gente sabe Que o terreiro de Jesus Ele agrega ali Quatro igrejas É o único lugar no mundo É o único quarteirão no mundo Que você acumula Quatro igrejas ali E às vezes A gente não vai lá visitar A gente não vai lá Vivenciar isso Então existem casamentos Que ocorrem ali E a gente vai ter Em breve um espaço Muito bacana também Para agregar eventos pessoais E também corporativos Vai ser de fato Um espaço multiuso A parte superior Do casarão 17 Então Em 2020 Teremos aí Mais novidades Coisa boa Dentro do empreendimento E a gente pode agregar No futuro Reservas Para o espaço De cima também Explica para mim Por favor Qual o horário de funcionamento Abertura e fechamento E como é que fica Nos finais de semana Tá A gente hoje abre o restaurante A partir das 10 da manhã Mas a partir de segunda-feira Ele começa a ser aberto A partir das 8 e meia da manhã E ele funciona Até as 22 horas Todos os dias Ele vai funcionar De 8 e meia da manhã Às 22 horas De segunda a domingo Mas o happy hour A música ao vivo É de terça a sábado A música ao vivo É de terça a sábado E o chope dobrado Todos os dias Todos os dias Inclusive aos domingos Inclusive aos domingos De 17 às 20 Gente, agora por favor Eu estou lendo aqui Coxinha de jaca Eu só comi isso no capão Bom, né? Me conte aqui Quem faz isso, gente? Coxinha de jaca Pizza, crepe, hambúrguer Combo E diversas opções De cardápio Do Mariposa Pelourinho São três ambientes E um palco Em formato de passarela No meio do restaurante Com música ao vivo Em variados dias e horários E aí chega aqui A pergunta de Virginia Que ela quer saber Ele disse que tem duas bandas Nesse final de semana Mas não falou quais são Pode contar? Pode No dia 13 Que tem uma reserva Que já está fechada Com três confermizações Vão tocar duas bandas Vai tocar Os Leões Que toca um pop rock internacional E depois Os Chapas Que aí vai tocar Um axé das antigas Mas eles vão fazer isso Só para esse evento? Ou para quem quiser chegar? Não, não De terça a sábado A gente tem uma programação Aí musical Que a gente vai Lucy Sá Banda Rocket Os Chapas Saulo Tupinambá Velca Fael Cristiano Leão A gente tem um casting aí De músicos que tocam Desde a MPB Até um rock Um pop Um axé Então a gente A ideia é que seja Como o casarão É multifuncional Que também a música Seja multicultural Nessa sexta-feira Dia 13 Foi muito bacana Porque vão ocorrer Em torno de 3 a 4 Confraternizações E nesse dia realmente Já está lotado E quando você falou Da coxinha de jaca É muito bacana Essa experiência gastronômica Que o Mariposa traz Com os pratos veganos E até os vegetarianos A gente tem os hambúrgueres Veganos Que é uma coisa Super diferenciada É uma tendência agora O impossible burger É uma tendência As pessoas Às vezes Quando nos viram lá Na reforma Do espaço Para o Mariposa Perguntaram bastante Sobre o buffet É um mariposa Que não tem o buffet O Mariposa Pelourinho Não absorveu isso A gente optou Por ter pratos À la carte Diferenciados Né É uma relação Muito legal Lara Porque você tem Uma variedade De cardápio Muito bacana E com preço justo As pessoas Não precisam ir lá Para pagar um valor fixo Todos os dias Você tem Desde um atendimento De algo Que é super tradicional Em São Paulo Que é o omelete Basicão Com salada Que lá custa R$19,90 E é uma bela alimentação Como você pode ir Para um salmão Você pode ir Para uma salada De camarão Que vão custar Menos do que O buffet Tradicional Do Mariposa Então você tem Uma variedade De preços E de qualidade De produtos Muito interessante E o turista Se surpreende Com isso A gente tem aí Os elementos De turismo Como é o próprio TripAdvisor E é muito bacana Os comentários Que a gente vem Recebendo No trip E relacionando Também a questão De preço Porque a gente sabe Que em ambientes turísticos Às vezes as pessoas Criticam muito A questão Do preço E isso No Mariposa Pelourinho Não tem A gente consegue Ter ali E agregar valor A todo o público Então é um ambiente Já que o Havaianas Tem lá O todo mundo Usa A gente tem O Mariposa Que todo mundo Pode ir E é muito legal Perguntas práticas Manobrista A gente tem uma parceria Essa tarifa única Então isso facilita Muito a vida E vocês explicaram Que ele também É o ponto final Para quem quer chegar No ponte do Pelourinho Táxi Quero ir A última parada É na porta de vocês Então Quem vai Quem vai tomar A Heineken dobrada E não vai poder dirigir O Uber vai parar Na porta de vocês E não vai ter Porque o terreiro de Jesus Apesar de Casarão 17 Porque era 17 O número é 100 Então é terreiro de Jesus Número 100 Então é o coração É a entrada É a porta do Pelourinho É o terreiro Então qualquer aplicativo Vai levar você pra lá Colocando mariposa Pelourinho Já chega Qualquer mecanismo aí Qualquer um chega Queridos Eu quero mandar um super beijo Pra Arturo Martinez Raimundo Lopes Que tá ouvindo a gente Todo mundo que acompanha a gente Todos os dias Salvador Sushi Que tá aqui no Youtube Vendo a gente Cardoso Filho Um beijo pra todos vocês Eu vou conhecer esse espaço Porque Depois do que a gente Bateu esse papo aqui Eu fiquei super curiosa E muito feliz Mais um presente Que a cidade ganha Mais um presente Que o Centro Histórico Da nossa cidade ganha E mais um motivo Pra gente se divertir E viver um pouco Desse ponto turístico Tão desejado Da nossa cidade Muitíssimo obrigado Por vocês terem vindo Espero que vocês possam voltar Pra gente conversar mais vezes Sobre o espaço Sobre os eventos Que acontecem por lá Sobre essa reforma aí Que já me interessei Do espaço de evento Pro espaço de evento Eu produzo o evento Quem sabe Um meu não chega por lá A qualquer hora Muito obrigada Só vou dar boa praça em dó Será? Pois bem Eu volto amanhã Agradecendo aqui a vocês Pela audiência Pelos contatos Pelas ligações A gente se vê aqui amanhã Ao vivo Direto da Rádio Metrópole Pra qualquer lugar do mundo Afinal com o Youtube A gente se encontra Em qualquer lugar Um beijo a todos E até amanhã Você acabou de ouvir Metrópole Turismo